O Interesse Público está só começando. Fique com a gente. O IPF conseguiu uma decisão judicial que obriga o INSS a regularizar processos paralisados em 11 cidades da região norte de Minas Gerais. Em alguns casos, a demora passa de 13 anos. No Maranhão, o IPF defende consulta prévia a quilombolas afetados pela proposta de expansão do Centro de Lançamento de Alcântara. Cartilha que mostra como o cidadão pode fiscalizar os gastos públicos chega à Campina Grande, na Paraíba. Para os pacientes que viajam todos os dias em busca de tratamento, a paralisação das obras gerou e continua gerando prejuízos. Às vezes, por causa de uma hora, você deixa de ganhar uma vida e se perde muita vida com câncer. E você fazendo o tratamento aqui, com certeza, muitas vidas serão salvas. O IP de hoje está começando e é agora! Polícia investiga a quadrilha que desviava dinheiro público. O Ministério Público Federal entra com processo contra empresa acusada de pagar propina. Pois é, seja no rádio, na TV ou na internet, ou então aqui no Jornal Impresso, quando a gente lê uma notícia relacionada à justiça, a gente sempre ouve ou vê as palavras inquérito e ação penal. Mas será que é fácil entender o que cada uma delas significa? É sim! Inquérito nada mais é que a investigação de uma denúncia. É nele que as autoridades reúnem provas e depoimentos. Por regra, é sigiloso. Já a ação penal é quando essas provas revelam a existência de um crime e há indícios de quem o praticou. Então, as autoridades entram com o processo na justiça. Bem simples, né? Mas quem será que pode abrir o inquérito ou iniciar uma ação penal? O inquérito policial de ato exclusivo da autoridade policial e que, na realidade, serve para investigação de fatos que chegaram, de supostos crimes que chegaram ao conhecimento da autoridade policial. O Ministério Público é o titular, é quem dá a entrada nesta ação penal pública incondicionada. A peça inicial da ação penal pública chama-se denúncia. Então, o Ministério Público, tendo elementos investigativos suficientes, geralmente isso é feito através do inquérito policial, ele junta o inquérito policial, ele propõe a ação penal pública incondicionada. Agora que a gente já sabe, quando a gente ler ou escutar essas palavrinhas, vai ser muito mais fácil entender o assunto. Afinal de contas, conhecimento nunca é demais. Até a próxima!